Olá, criançada, nós aqui de TudoBemComVocês, como vocês estão? Nós estamos com muita saudade. Olá, galera, tudo bem? Que isso passe muito rápido, que nós queremos estar bem pertinho de vocês. Isso mesmo. Né, tia? Tá eu e aqui, a tia Mari, pra começar mais um culto especial pra essa galerinha, né, tia? Isso, vamos louvar e adorar o Senhor. Tira aí todo o sofá da sala, arrasta tudo e vamos louvar o Senhor juntos, né, tio Fé? É isso mesmo, vem com a gente, pessoal. Deus abençoe, vamos lá. Quando a tristeza aperta, dói até o pé. Passeio de caranguejo Depende da maré Não vou ficar chorando Vendo a vida passar Vou entoar meu campo Louvando com alegria Até o sol raiar A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio! A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor Oh, oh, oh A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio! A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor Quando a tristeza aperta Vai até o pé Passeio de caranguejo Depende da maré É, é, é Não vou ficar chorando Ué! Melhor me levar Passeio de caranguejo Vou entoar meu campo Louvando com alegria Até o sol raiar Quando a tristeza aperta Vai até o pé Passeio de caranguejo Depende da maré É, é, é Não vou ficar chorando Ué! Melhor me levar Passeio Vou entoar meu campo Louvando com alegria Até o sol raiar A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio! A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio! A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh O O Tchau, tchau. Meu Deus é um Deus grandão, Estou bem em Suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, Estou bem em Suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, Profundo como os do mar. Maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, Desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, Estou bem em Suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, Estou bem em Suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, Profundo como os do mar. Maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, Desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, Estou bem em Suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, Estou bem em Suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, Estou bem em Suas mãos. Esse vídeo foi demais da conta, mãe! Então, vai lá, dê um joinha! E para ver outros vídeos iguais a este, se inscreva em nosso canal! Olá, meus amores! Graça e paz! Hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês. Eu, como todas as histórias que nós contamos, é uma história que está na Bíblia, na Palavra do Senhor, e a história do profeta Samuel. Ana, ela orava muito para ter um filho, e ela não conseguia, ela não podia ter um bebezinho. Então, ela sofria, ela chorava, ela chorava. Até que um dia, ela orou tanto, que Deus realizou o desejo do coração dela. E deu a ela um filho, um menino, um menino chamado Samuel. Samuel era o profeta, né? Mas ele foi pequenininho, assim como você. E Ana, ela ficou tão feliz com essa bênção na vida dela, que ela falou assim, quando Samuel crescer um pouquinho, eu vou levar ele para a casa do Senhor, para a igreja. E ele vai servir ao Senhor. E foi isso que ela fez. Quando Samuel crescer um pouquinho, Ana levou ele lá para a casa de Deus. Para o profeta Eli. Ele era o sumo sacerdote, o Eli. E Eli ensinou para Samuel tudo que ele podia sobre o Senhor. Ele ensinou Samuel a orar, ele ensinou a palavra. Samuel cuidava das coisas do Senhor. Samuel, ele cuidava da igreja, ele abria a igreja, ele limpava, ele fechava a igreja, ele cuidava de tudo com muito zelo. Um dia, Samuel foi dormir. E Eli também foi dormir. E Samuel estava lá no quarto dele, quando ele ouviu uma voz assim, Samuel, Samuel. Samuel. E ele levantou, foi até o quarto de Eli e disse, Senhor, o Senhor me chamou? E Eli disse, Não, Samuel, volta a dormir, eu não te chamei. E Samuel voltou a dormir. Mais uma vez ele ouviu, Samuel. E Samuel se levantou de novo, foi até o quarto de Eli e disse, O Senhor me chamou? E Eli disse, Não, Samuel, eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi dormir. Pela terceira vez, ele ouviu de novo, Samuel, Samuel. E ele levantou, foi outra vez no quarto de Eli e disse, Senhor, o Senhor me chamou? E ele disse, E ele disse, não, Samuel, mas pera um pouquinho. Pera só um pouquinho, Samuel. Eu já sei o que está acontecendo. A próxima vez que você ouvir Samuel, você vai dizer assim, Eis-me aqui, Senhor. E foi. Pela quarta vez, Samuel estava dormindo, e ele ouviu, Samuel, Samuel. E aí, Samuel se levantou e disse, Fala, Senhor, que o seu servo te escuta. E Deus falou muita coisa com Samuel. E a partir daí, Deus falou muitas outras coisas. Mas sabe o que é mais importante nessa história? Samuel ouvia a voz de Deus, mesmo quando ele era pequenininho. Assim como você. E a mensagem que eu quero passar para você com essa história, é que, mesmo você sendo pequeno, mesmo você sendo criança, o Senhor pode te usar, o Senhor pode falar com você, mesmo sendo pequeno. Você é importante para a grande obra do Senhor. Amém? E é essa a mensagem. E tem uma coisa muito importante. Muito importante. Não basta ouvir. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós temos que obedecer. Samuel, ele se tornou um grande profeta. Samuel, ele foi o último juiz de Israel. E foi um grande profeta. Reis e rainhas, todos os reis de Israel, ouviam Samuel. Amém? Assim, Deus pode fazer uma obra na sua vida também. E você pode ouvir a voz do Senhor, mesmo sendo criança. Amém? Um beijo para vocês. Até o próximo culto. Amém? Amém. 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 Obrigado.